Aos e coma, aos e coma E essa não é, não é minha casa, não Aos e coma, aos e coma E essa não é, não é minha casa, não E é uma linda! Aos e coma, aos e coma Volve sempre, sempre a milição Aos e coma, aos e coma E a boca, aos e coma, aos e coma E essa não é, não é minha casa, não é minha casa, não Aos e coma, aos e coma Aos e coma, aos e coma E aos e coma, aos e coma E essa não é, não é minha casa, 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 não é minha O melhor para Ponzi com Ponzi com Ponzi com E ao voltar com a vida de jovens Isso é um ritmo Você está listo? 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 Amor, a bailar, que não para, que não para, que não para, que suba, que suba, que suba, que suba, que suba. Más humor, mais amor, seja feliz e boa noite. Más humor, mais amor, seja feliz.